Depois de quase nove meses de investigação, a Delegacia de Homicídio e Proteção, uma pessoa, prendeu um homem acusado de praticar um assassinato após cobrança de um aparelho de DVD. Olha por que os caras estão matando. Foi cobrar lá um DVD, um aparelho de DVD. Já está até superado o aparelho de DVD, né? E foi preso. Ao vivo, nós vamos conversar com o Bruno Pinheiro, que está na sede da polícia. Está lá na DHPP. Bom dia, Bruno. Como é que essa vítima foi morta? Olá, Edivaldo. Muito bom dia. Bom dia para você de casa em todo o Mato Grosso. O homicídio aconteceu no dia 16 de agosto de 2019, no Residencial Nova Canaã. Segundo as informações da investigação, a venda de um aparelho de DVD, de aproximadamente entre 20 a 50 reais era essa dívida. O homem, ele chegou a ficar com esse aparelho de DVD, mas o dinheiro não foi repassado. E aí, uma série de cobranças iniciaram. A vítima e o homem que acabou com esse aparelho. Durante essa conversa, acabou finalizando com esse homicídio. A morte de jesuíno no dia 16 de agosto. Após esta informação, após este homicídio, a DHPP entra em ação. O delegado, o doutor Caio Aburquerque, acompanhou essa investigação. E ontem, na quinta-feira, o resultado chegou até o autor desse homicídio, né, doutor? Sim, senhor. Bom dia a todos. Mais uma investigação aqui, concluída pela Polícia Civil, via da DHPP. O rapaz, como você disse, ele foi preso ontem, num bairro, como se fosse um grilo ali, atrás, nas remediações do São João Del Rey. Tinha um mandado de prisão expedido contra ele. Há tempos já estávamos ao seu encalço e ontem conseguimos efetivar essa prisão. Esse homicídio aconteceu à luz do dia. A vizinhança viu, inclusive, este fato, né? Com certeza, tanto a vítima quanto o autor moravam praticamente na mesma rua. E por conta desse motivo absolutamente fútil, né? Uma cobrança de uma dívida, a vítima queria ter o seu dinheiro, né? Por conta do DVD, o suspeito, investigado aí, insatisfeito por essa cobrança, se apoderou de um pedaço de pau ou de algum instrumento metálico e efetuou vários golpes contra as costas, contra a nuca, a ponto de, segundo a necrópsia, você verificar até certas rachaduras na calota craniana da vítima. Agora, em relação a esse investigado, ele disse que já havia acertado essa conta? Sim, é a versão dele, né? Inclusive, o interrogatório é até o instrumento dele apresentar a defesa dele. Mas não que a gente irá acreditar nisso, né? Ele disse que ele só deu algumas pauladas na vítima e que a intenção dele não era matar a vítima. Mas o que a gente tem nos autos documentados aí, está bem claro, é essa intenção dele, sim, em matar a vítima no dia. Agora, em relação a essa investigação, ele chegou a se esconder? Ele se ausentou de Cuiabá ou ele continua aqui? Não, com certeza, ele se ausentou, sim. Lá, logo depois dos fatos, ele se mudou do bairro, foi para outros locais que os investigadores não conseguiram localizar, permaneceu por esses meses aí na condição de foragido, até porque tinha um mandado de prisão expedido contra ele, só que, como no constante trabalho de vigilância aqui da DHPP, ontem à tarde conseguimos localizá-lo na casa de um familiar e foi efetivada a sua prisão. Agora, então, é encerrado esse caso, né? Com certeza, mais um caso encerrado pela DHPP, tá? E ele segue a disposição do juízo. E aqui existe diversos outros que continuam sendo investigados, né? Então, como a gente sempre diz, a investigação do crime de homicídio, ela é bastante silenciosa, ela é sigilosa, às vezes as pessoas acham que não está sendo investigada, não está sendo tomada as providências, mas pelo contrário, as investigações seguem no sentido da gente conseguir provar mesmo o que aconteceu e o que não aconteceu também, tá? E depois, no momento certo, é feita a responsabilização criminal. Então, a gente pede, às vezes, que as famílias, as pessoas que esperam pela resposta estatal, que tenham um pouco de paciência, tá? Que a responsabilização criminal vai vir no seu momento certo. Ok, doutor. Muito obrigado pelas informações. Uma ótima ação da DHPP aqui de Cuiabá, acompanhando esta investigação. Agora, Edvaldo, a nossa equipe recebeu um vídeo da família da vítima do jesuíno em alguns momentos entre a família e vamos acompanhar esse vídeo agora. Roda aí pra gente. Olha por mim, com o meu amor, não vai ter fim Tudo o que passou do meu lado Estarei pra sempre marcado Onde estiver, olha por mim Com o meu amor, não vai ter fim Tudo o que vem tem que ir É a lei da vida É a lei da vida Obrigado.